E o que o torcedor do Vila vai poder esperar na sequência do campeonato? Bom, eu me considero um atacante moderno, rápido e alto. E lá no Santa Cruz também tive a oportunidade de jogar o Brasileiro de aspirantes e fazer gols com essa característica de bola rápida. Fez uma jogadaça pela linha de fundo e cruzou para Jonathan Bryan, que só empurrou para as cortinas brancas do patrocinense. 3 a 1 para o Vila Nova. Aqui estão em campo. Ou pretendente, né? É, ou pretendente. O crush normalmente é o pretendente. Olha a bola para a área e o desvio! Gol! Jonathan é do Santa Cruz! Ajeitando, Jeremias, boa abertura, Augusto. Lá vem o Santa Cruz, olha o cruzamento, o desvio! Gol! Gol! É do Santa! É no empate! Jonathan Bryan! Então o Santa Cruz, por exemplo, pode pegar a galera do profissional, como o Jeremias, que está jogando hoje. Olha o Bryan! Que pancada e que defesa do Glauco! Pedrada do Jonathan Bryan, hein? Primeiro jogo da semifinal entre a Bolívia querida e o ABC, o mais querido. Olha a bola para o gol! Na ponta! Vai dentro! Vai dentro! Mas ainda chove! Vai castigando o gramado aí do Arruda. Bola para trás para o Jonathan! Defendeu o Lucas Pereira! Aí cobrança de escanteio, bola fechadinha lá na linha da pequena área. Vamos subir ali e tirar a defesa do Santa Cruz. Boa escapada pelo lado esquerdo. Vem o Jonathan Bryan. Já se mandou o Jeremias, tem jogador aberto pelo lado direito. Encontrou o passe no Giovani. Vai rever o lance, é escapada pelo lado esquerdo. Como vem bem ali nessa descida o Jonathan Bryan. Tchau, tchau! 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 E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 E aí